A repórter Gabriela Noronha está em Viena, na Áustria, e de lá mostra um exemplo de cidade inteligente. Ela acompanhou a visita da Comitiva Brasileira do Ministério da Ciência e Tecnologia ao país europeu, um dos que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Imagine uma cidade em que tudo funcione. Trens, urbanos, metrôs, carros e bicicletas convivam em harmonia com os pedestres. As pessoas têm acesso à internet gratuita nos locais públicos. E você saiba exatamente a hora em que o ônibus vai passar no ponto. Essa realidade existe. Em Viena, a ideia de se tornar uma cidade inteligente surgiu em 2011. E o laboratório para este projeto vem sendo o distrito de Asber. Aqui, os novos edifícios são construídos com soluções energéticas renováveis, além de tecnologias integradas e espaços verdes. E para resolver o problema de tráfego de carros e engarrafamentos, por exemplo, o governo vem investindo cada vez mais em linhas de transporte público conectadas. Nesta sexta-feira, o ministro Marcos Pontes e uma delegação brasileira conheceram de perto esse projeto. Estamos hoje mapeando as redes das cidades para identificar quais as cidades que já têm infraestrutura de conexão para que, em cima disso, a gente possa vir a trabalhar não somente em cidades grandes. Outro diferencial na capital austríaca é o alto investimento em inovação tecnológica. Em 2018, foram destinados mais de 12 bilhões de euros para pesquisa e desenvolvimento no país europeu. Isso coloca a Áustria na sétima posição mundial e em segundo lugar na Europa em termos de investimento. Para trocar experiências, a delegação brasileira também participou de reuniões em uma das principais agências públicas de financiamento à pesquisa, tecnologia e inovação. Nós somos o centro da inovação no país e, com certeza, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos transformar o país para sair de 64º lugar em termos de inovação para estarmos entre os 20 primeiros países em inovação. Agora, o nosso grande desafio é transformar todo esse conhecimento produzido no Brasil em produtos que vão gerar benefícios para a nossa população. Marcos Pontes e os representantes do governo visitaram ainda em Viena uma incubadora de startups, empreendimentos recém-criados ainda em fase de desenvolvimento. Para a representante da empresa austríaca, o encontro deve abrir portas para os negócios brasileiros na Áustria. Foi muito importante mostrar para os austríacos aqui o que a gente faz de bom lá e para saber que a gente pode estreitar esses laços e trazer startups de lá para cá, trazer startups daqui para lá.